Boa noite, segue a atualização do Boletim Coronavírus de Botucatu dessa terça-feira, 28 de setembro de 2021. No próximo sábado, dia 2 de outubro, vamos realizar o dia D para dose de reforço, a terceira dose da vacina contra a covid-19 para profissionais de saúde. A ação ocorrerá em todos os postos de saúde entre 8 da manhã e 2 horas da tarde, exceto nas unidades de saúde de Vitoriana e César Neto, que farão ações específicas ao longo da semana. Para receber a terceira dose nesse sábado, os profissionais de saúde devem preencher os seguintes critérios, ter tomado as duas doses ou pelo menos a segunda dose em Botucatu, ser maior de 18 anos, estar registrado no Vasco e Vida como trabalhador da saúde, ter tomado a segunda dose com o Coronavac há pelo menos 3 meses ou a segunda dose com a vacina AstraZeneca há pelo menos 6 meses. A imunização disponibilizada nessa ação inicial do dia 2 será em formato de intercambialidade de plataformas e vacinas, ou seja, aqueles que receberam as duas doses da vacina da Coronavac receberão a terceira dose de AstraZeneca. Já os que tomaram as duas doses da vacina AstraZeneca receberão a terceira dose da vacina Coronavac. Os interessados deverão, no ato da vacinação, apresentar documento oficial com foto, CPF e a carteirinha de vacinação que comprova o recebimento das primeiras doses. Para os profissionais que estiverem de plantão no sábado, que não puderem comparecer, ou que tomaram duas doses da vacina em outros municípios e se mudaram recentemente para Botucatu, orientamos que procurem uma unidade de saúde ao longo da próxima semana. Importante ressaltar que essa ação engloba profissionais de saúde com nível superior e técnico, independentemente da categoria profissional, além de trabalhadores de apoio da área da saúde, como recepcionistas, motoristas, cozinheiros, auxiliares, trabalhadores da limpeza, balconistas de farmácias, entre outros. Por fim, a ação engloba todos os trabalhadores de saúde do HC, da Unimed e profissionais liberais indistintamente. Não estão previstas no momento ações específicas no HC ou na Unimed, portanto, solicitamos a todos que utilizem a rede de saúde municipal nesse sábado para receber a terceira dose, desde que preencha os critérios mencionados acima. Hoje temos 18 pacientes de Botucatu internados com Covid confirmado, sendo 17 internados no HC e 1 na Unimed. Desses 18 botucatuenses internados, 14 se encontram em UTI no momento, sendo todos os 14 em UTI do HC, nenhum paciente confirmado para Covid em UTI da Unimed. Taxa de ocupação de leite de UTI e Covid no HC 75%, na Unimed 5%, visto que isso engloba pacientes de Botucatu e toda a região, conforme sempre reforçamos. Na comunidade, testes escolhidos pela prefeitura recebemos 222 resultados negativos e 15 testes PCR positivos, sendo 4 em pessoas com sintomas de síndrome gripal e 11 em pessoas assintomáticas, sem sintomas. Quadro geral da Covid são 18.507 casos confirmados, óbitos 314, internados de Botucatu confirmados no momento, 18 pacientes, recuperados 18.102 e em quarentena 73. Mantenham as medidas de prevenção até a atualização de amanhã e uma boa noite a todos.